community é uma série que eu gosto com seu modo de ser uma antes com e continuando a ser uma das melhores seu gênero e digo que é uma das minhas séries favoritas isso não é muita coisa já que tem umas cinco séries nesse post e quando eu quero fazer algum vídeo sobre alguma coisa e quero ter uma desculpa eu faço um vídeo de iceberg no card no card please no como vocês já viram antes então eu estou fazendo um vídeo sobre o iceberg community e é isso se você não conhece com a minha noite já aviso que o vídeo tem spoilers da série que foi ao ar entre 2009 2015 e também criado pelo ben harman você deve conhecer por rick and more eu quero fazer um vídeo dessa série desde janeiro de 2021 no finalzinho de janeiro já tinha escrito um roteiro para ela mas eu não fiz o vídeo não lembro exatamente porquê e é isso sem mais britagem vamos logo começar é que uma temporada da série acabava nunca sabíamos se a série seria renovada para uma próxima temporada então inspirado em uma fala do abd no episódio or the miss of human memory aquela série vai durar três semanas tem paradas e um filme sempre que a nbc ameaçasse de cancelar a série os sons iriam alavancar essa hashtag do six season na movie em português é seis temporadas em um filme isso significa que a gente conseguiu as temporadas na nbc em um filme não foi droga quando a nbc cancelou a série na sua quinta temporada os fãs alavancaram a hashtag cinco seasons na movie e como a nbc tinha cancelado a série ela não quis apesar da hashtag ter dado muito certo então quem pegou a série para sua sexta temporada comedy central não netflix não amazon prime também não o yahoo screen peraí você não conhece o yahoo screen então senta que lá vem a história nem tanto assim mas é sim o yahoo já teve um serviço de streaming o yahoo screen que pegou a sexta temporada de com milhões produzido lançando seus 13 episódios no ano de 2015 mas esse foi o único projeto do yahoo screen que falhou pouquíssimo tempo depois de terminar de exibir a temporada e eles ainda culpam com milhões por isso por sorte a temporada de direitos da sony então a gente conseguiu ela em dvd e blu-ray além dela estar disponível na netflix e no rube o darkets timeline podcast é um podcast feito pelo ken jong e o john mckale onde eles conversam sobre a série no começo eram apenas os dois mas eventualmente eles começaram a trazer convidados especiais primeiro episódio foi lançado no dia 29 de março de 2020 o último sendo lançado no dia 28 de julho de 2020 também sem confirmação se o podcast voltará ou não em algum futuro próximo porém a gente pode esperar que não já que os ambos apresentadores devem estar muito ocupados com trabalhos já que ambos são grandes estrelas e na época que eles fizeram era numa época que estava tudo parado por causa do covid community quase foi cancelada na sua terceira temporada porém eles conseguiram fazer uma quarta temporada porém com algumas mudanças como por exemplo a missão do the harmony a troca de diversos escritores e colocando showrunners que não conheciam muito bem a série com isso a partir da temporada 5 a quarta temporada é referida na série como o ghastly ear ou como adaptaram para a dublagem em português o ano do gás de pimenta que ganhou esse nome na verdade pra dizer que houve um vazamento de gás no campus e isso explicaria o tempos passados não planejou no episódio de se é menta e nens e educação no paulo chin o reitor canta a pé e dei a pala de rap por conta do pagamento de rica e jeff ter sido atrasado fazendo uma piada com as barras de amendoim payday que em português é dia do pagamento então ele se bate de uma barra de amendoim gigante cantam rap esse rap ficou bem famoso e virou um meme pelas redes sociais nos últimos dois anos anos até mesmo fora da bolha de comunica eu sou de amendoim e tô aqui para falar eu acho que seus cheques vão atrasar vão atrasar vão demorar eu vou rimar eu vou lucrar outro playboyzinho vai pegar o seu lugar você assistiu o filme do tim burton os fantasmas se divertem de 1988 ou assistiu a série animada baseado no filme você sabe que se você falar o nome três vezes do besouro suco ele vai aparecer e como ele fez uma brincadeira com isso durante as primeiras três temporadas eles falaram o nome do beijos três vezes na terceira vez olha quem aparece ali atrás não falamos a quarta temporada é considerado ghastly gear como no episódio remedial chaos fury descobrimos que a existência de linhas do tempo paralelos é canônica na série como a quarta temporada é um tanto diferente por razões que já explicamos antes é os fãs criaram a teoria de que ela na verdade se passa em alguma das linhas do tempo alternativas exploradas no episódio da terceira temporada mais especificamente a terceira linha do tempo onde o piso vai pegar a pizza isso se dá pelo romance entre trói brita que foi explorada nessa terceira linha do tempo além de ser o fato de que a única linha do tempo que não termina em tragédia fora a linha do tempo que acontece os eventos da série que no caso seria a última linha do tempo onde o jeff não rola do dado dan harmon nunca se deu bem com seus companheiros de set porém com o chefe era uma situação complicada eles realmente brigavam de cair no soco no set com inclusive o dan organizando pra todo mundo gritar algo que vai aparecer na tela eu vou trazer para vai se ferrar chefe em uma das festas da série onde a esposa do chefe e as três filhas dele estavam mas o problema das brigas era que o chefe tinha vários problemas com o roteiro do dan por exemplo ele escrevendo coisas que o chefe falava no set como por exemplo a vez que o chefe literalmente falou um xingamento racial e o dan incorporou isso em um dos roteiros além de colocar vários paralelos entre a vida do chefe ea vida do pc mas principalmente ressaltando as partes ruins e os problemas também vinham para o lado do chefe como aparecendo no set sem ler os scripts e ter problemas com as longas horas de gravações que às vezes era mais de hora já que era um show que tinha apenas o sistema de uma câmera ele estava acostumado com o sistema do sorte em light live que era de múltiplas câmeras o chefe também odiava dividir o protagonismo com os outros atores que na época eram menos conhecidos que ele que já era uma estrela basicamente tanto chefe quanto o dan estavam errados nessa briga mas há mais tempo alguns estavam certos pelo menos é esse que a gente consegue entender de todas as entrevistas feitas com ambos e também com o elenco que vivenciou essa briga eu não vou me estender muito aqui no assunto pro vídeo não ficar muito longo e também pelo simples fato de que eu não quero falar muito sobre isso porque pode ser que eventualmente eu faça um vídeo inteiro só sobre o assunto em 2013 houve um evento chamado comunicon um evento dedicado aos fãs da série o evento foi dos dias 9 e 10 de fevereiro tendo um painel dos escritores, trivam e uma palestra do enharmon também com outras coisas o evento teve outras duas edições em outubro do mesmo ano dos dias 12 a 13 e em 25 e 26 de outubro de 2014 porém nunca houve mais outra edição além disso o perfil no twitter da comunicon ainda está ativo apesar de não sabemos se ainda assim terá uma outra edição o evento acontecia em universidades de los angeles as vezes quando você vê um filme ou uma série aquela dupla de personagens realmente parece que eles são grandes amigos porém na realidade eles se odeiam isso não é o caso com Danny Puddy e Alison Brick faziam Abed e Annie respectivamente ao decorrer da série como a série foi indo os personagens eles virariam grandes amigos inclusive com Annie se mudando junto do Abed e do Troy na terceira temporada mas o que acontece é que eles não eram realmente só amigos na série Danny Puddy e Alison Brick são amigos até hoje e mantém um contato e são grandes amigos pelo que eles dizem e está realmente pronto a isso nos outtakes e nos bloopers o episódio Advanced Dungeons and Dragons da segunda temporada foi retirado quando a série foi incluída nos catálogos dos serviços de streaming da Netflix e do Hulu o motivo foi que no início daquele ano de 2020 a Tina Fey pediu para tirar um dos episódios da série dela o The Rock de um streaming porque continha Blackface então alguns fóruns de notícias reportavam que isso poderia ser alguma indireta ao episódio onde o Shang pinta o seu rosto de preto pelo fato de eles estarem jogando Dungeons and Dragons e o personagem do Shang ser um elfo negro por conta disso os serviços preferiram tirar os episódios dos seus catálogos o episódio estava disponível no Amazon Prime no Brasil porém foi retirado do catálogo em 2021 e mais ele foi lançado em DVD e Blu-ray nos Estados Unidos a parte do piloto em que o Jeff finge saber espanhol e vai para a mesma aula de espanhol que a Brita só para poder ter uma chance com ela então essa parte é baseada na prosperência de vida do Lynn Harmon que realmente foi para uma aula de espanhol na faculdade comunitária só porque achava uma mulher bonita que ela ia para essa aula e eventualmente ela virou a namorada dele a verdade é que o Jeff só estava em Greedale para poder pegar seu diploma de advogado sem fazer nada já que ele exercia a profissão mas com um diploma falso, ou seja, ele nunca foi um verdadeiro advogado e é isso que essa entrada do iceberg quer dizer que o Jeff nunca foi um advogado real no episódio Critical Film Studies o Abed cria um personagem baseado em ter visitado set do seriado Cougar Town no episódio o Abed encorpa esse personagem que ele fez como figurante na série porém o que poderia ser apenas uma referência real o ator do Abed realmente apareceu em um episódio de Cougar Town, o episódio 21 da segunda temporada e ele fez exatamente o papel de um figurante o mais curioso é que o tal episódio de Cougar Town estreou um dia depois de Critical Film Studies Elroy Patashnik foi um dos personagens principais da sexta temporada aparecendo primeiramente o episódio Longmoor Maintenance and Post-Natal Care o porém o ator dele já tinha aparecido antes, quer dizer, mais ou menos o Keith David tinha feito a narração do que é conhecido como o episódio The Civil War Episode o episódio da Guerra Civil, que o tal é o Pilosy Blankets e acontece a guerra entre o Troy e o Abed por causa dos fortes travesseiros ou seja, o Leroy apareceu, entre aspas, uma temporada e meia antes do seu debut oficial aqui provavelmente está se referindo ao episódio de Digital Estate Planning que lá no jogo o Abed conhece a NPC Hilda e se apaixona por ela enquanto o resto do grupo vai vencer o pai do Chris no jogo o Abed fica com a Hilda e lá quando a turma volta o Abed está lá casado com a Hilda e com muitos mas muitos, mas muitos filhos que ele faz de escravo eu não sei se isso seria algo legal mas... e quando o jogo acaba e a turma toda sai o Abed volta só para poder salvar os arquivos da Hilda e muito provavelmente os arquivos dos seus filhos em um pendrive outra coisa que posso estar se referindo é ainda nesse episódio o Troy e o Abed acham um bebê na sala de estudos e no final quando a mãe do bebê aparece o bebê fala o botão do Abed o legal, legal, legal é algo estranho mas... é, é uma teoria outra coisa é o episódio The Psicologic of Life onde no fundo do episódio o Abed ajuda um casal a dar o parto a um bebê talvez não esteja realmente se referindo a isso já que fazer um parto não torna você o pai da criança Troy e Abed são os melhores amigos da série e isso fica bem claro logo na primeira temporada inclusive com diversos episódios sendo focados lá em ambos porém a ideia original era que Troy e Perth seriam os tais melhores amigos porém essa ideia acabou indo pro pilha de lixo porque, bem, o Chevy Chase e o Donald Glover não se davam muito bem principalmente pela parte do Chevy então eles acabaram desistindo dessa ideia mas isso não significa que eles tiraram 100% alguns episódios da terceira temporada o Troy se muda pra mansão do Pierce apesar de ficar pouco tempo lá o Ass Crack Bandit é um criminoso misterioso explorado no episódio Basically Interglutial Numismatics que apesar do episódio ser da quinta temporada o bandido está na ativa desde a segunda temporada com sua identidade misteriosa nunca foi revelada na série com um pouquinho de investigação um tal de Matt Pat do canal FilmFury fez um vídeo sobre e chegou na conclusão de que só podia ser o Abed essa teoria já era conhecida pelo fandom com todas as pistas inclusive apontando para ele como por exemplo a letra cursiva, a altura e a clara motivação que seria ele fazer um documentário sobre como a gente sabe ele é sim possível machucar os sentimentos dos seus amigos pra poder fazer um filme como por exemplo aconteceu em Critical Film Studies que a gente já falou aqui e eu vou deixar o vídeo na descrição pra quem quiser ver pra ter uma análise mais completa se você não sabe inglês as legendas automáticas do YouTube nesse vídeo não tão tão ruins assim mas é claro que isso é só uma teoria e bem apesar de todas as evidências apontarem sim do Abed a gente não pode confirmar 100% se era realmente o Abed ou não algumas pessoas perguntam que poderia ter sido a Anne por causa do roteiro da sexta temporada indicando o que seria mas isso é mais uma pista pra Alison Brie saber mais ou menos como ela reagiria a fala do Jeff sobre o F Crack Bandit no episódio ou também tem pessoas que pensam que poderia ser tanto o Troy quanto o Abed e esse episódio da quinta temporada como o Troy foi craqueado ele não seria o seria só o Abed nesse episódio já que supostamente ele pensaria que já estaria chegando o ponto pra ele ser descoberto mas é só uma teoria mesmo recomendo vocês verem esse vídeo do Matt Pat se você quiser ver um pouco mais a fundo se vocês quiserem eu posso trazer uma tradução desse vídeo do Matt Pat não sei bem se seria uma boa ideia ou não vocês falem Patrick Stewart sim o próprio Jean-Luc Picard era pra ser o grande Chris Hawthorne apesar de ele não ter sido a primeira opção com outros como por exemplo o ex-Monty Python John Cleese e o Fred Willard serem outras opções o Fred Willard eventualmente virou Walter Pierce que apareceu no episódio History 101 da quarta temporada a Sony acabou insistindo para ser o astro dos filmes Lampoon dos anos 80 o Chevy Chase e ele cabeu perfeitamente no personagem durante a primeira temporada mas teve aqueles problemas com o Glenn Harmon que a gente já explorou no vídeo Donald Glover o Troy saiu na quinta temporada no episódio Deuturmal Escapism ele sai em um barco para poder ir desbravar o mundo e o nome do barco é Childish Tycoon e um dos motivos para ele ter saído da série foi para ter sua carreira musical como Childish Gambino eu acho que vocês conseguiram entender o nome do barco não foi? Childish Tycoon e Childish Gambino ficou bem claro agora no episódio Paradigmas of Human Memory enquanto o grupo lembra das coisas que já passaram flashbacks eles lembram uma vez que o Pixie tomou tantas vacinas que ele gritou que viraria um Deus vivo O BELIEVING GOD esse momento se tornou um dos mais famosos do show e com certeza é o momento com mais alto nível de citação de toda a série basicamente talvez passando um pouco o SHUT UP LEONARD e esse é basicamente um meme essa parte por isso que tem essa entrada no iceberg o doutor Ian Dukan é feito de piada na série por ser considerado um péssimo psicólogo que iria arranjar um diploma falso para o Jeff no piloto porém na verdade o Dukan é um ótimo psicólogo e a gente tem provas disso no episódio Social Psicologic ele introduz o princípio de Duncan que se as pessoas ficarem muito tempo esperando uma hora elas iriam surtar porém ele que sofre disso quando ele mesmo surta quando o Abed se recusa a surtar e isso diria que o princípio de Duncan está errado já que o Abed não surtou mas o princípio de Duncan está certo porque todo mundo menos o Abed surtou todo mundo que estava no projeto até quem estava lá só para observar surtou porque o Abed estava se recusando a surtar ou seja o princípio de Duncan é real outra coisa no episódio Abed's Uncontrollable Christmas quando o Abed teve um surto mental e pensa que é tudo feito de top motion o Duncan faz ele ir em uma aventura totalmente criada na mente dele para ele poder entender o porquê dele estar assim guiando o Abed pelo caminho no final ele descobre o motivo ou seja ele guiou o Abed para poder sair desse surto mental também tem outras coisas que provam que o Duncan é um bom psicólogo porém eu só quis ressaltar essas Too Many Fit é um blooper feito pela Alison Brie e pelo Danny Puddy onde eles apresentam uma música chamada Too Many Fit basicamente esse blooper é bem engraçado e ele ficou famoso mas pelo fato do nome dele ser colocado como uma joke entry em alguns icebergs com um grande disclaimer dizendo não pesquise isso acontece basicamente pelo fato do nome dele não é Too Many Fit mas no fim isso é só um blooper mesmo nada demais Too 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 Many Fit Too 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 o Peitos da Anne é um macaco do Troy e esse macaco viveu na ventilação por volta da terceira temporada e como a gente sabe o Shang também viveu na mesma ventilação por volta do mesmo tempo e como a Brita na época que ela era uma arquinista ela disse que o Peitos da Anne no caso o mesmo macaco que ela tinha liberado do zoológico ela falou que uma mordida desse macaco poderia levar um homem a loucura e como a gente sabe o Shang e o Peitos da Anne viveram na ventilação juntos ou seja, é claro que eles iriam se encontrar alguma hora então os fãs criaram essa teoria de que o Peitos da Anne teria deixado o Shang louco No último episódio da série Emotional Consequences of Broadcast Television na última cena a gente vê o Dan Harmon narrando um comercial para um jogo de tabuleiro baseado na série e eles fazem referência como se a série fosse o mundo real e ao mesmo tempo eles fazem outras referências como se a série fosse uma série o que implica de que existe sim merchandising no programa dentro do programa e que a série que a gente vê é uma série dentro de uma série é algo meio estranho mas é a série que a gente está assistindo é uma série que existe dentro da série que a gente está assistindo mas isso significa que o Abed estava certo o tempo todo de que ele está numa série que é uma série dentro de uma série bem... é... esse foi o Iceberg de Community eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo eu trabalhei nesse vídeo direto é 3 dias que eu estou direto assim nesse vídeo e o resultado deu certo, o vídeo ficou bem legal é o tempo dele, desculpa se ficou muito longo é um tempo, eu agradeço por você ter ficado até aqui para ver esse vídeo porque o tempo desse vídeo é um tempo para você ver em um episódio de Community então obrigado por ficar aqui e me dar o seu tempo vendo o meu vídeo é... eu falei no vídeo passado né o canal vai voltar um pouquinho aos poucos ainda eu ainda estou trabalhando em algumas coisas e tudo mas ele vai voltar e é por isso mesmo não tem muito mais do que eu falar além de que faltou sim uns pontos no Iceberg mas eu posso trazer outros vídeos cobrindo esses pontos mais a fundo como por exemplo tem muita coisa que eu queria falar mais da briga entre o Chevy Chase e o Dan Harmon também tem a história do cancelamento dos vários cancelamentos piadas ocultas que a série tem piadas do background como aquela que o Abel fez o parto que eu falei aqui no vídeo tem muita coisa eu espero que vocês tenham gostado do cenário os cenários já assistiram também no vídeo passado e desculpa se o cenário ficou mudando do nada as luzes mudando né porque como eu falei eu fiquei trabalhando direto nesse vídeo então sempre que eu gravava uma gravei aos poucos eu não gravei a parte do live action tudo de uma vez por exemplo estou gravando isso daqui depois de ter editado o vídeo todo menos essa parte então é isso eu vou fazendo aos poucos então as vezes está de noite que nem está agora as vezes está de dia e é por isso mesmo eu espero que vocês tenham gostado se você gostou por favor deixe o seu like o youtube para ele recomendar mais por favor dê o like se você ainda não é inscrito se inscreva no canal que está vindo muita coisa legal e é por isso mesmo compartilha o vídeo por favor se você puder o vídeo de Iceberg por ser um vídeo mais longo o youtube não recomenda muito o vídeo longo e também eu quero torcer para esse vídeo não ser bloqueado para o NBC e eu não ter que fazer mais reedição nele porque os meus outros dois vídeos de Iceberg o Iceberg dos Beatles e o Iceberg da Vida Moda Antigo foram bloqueados eu acho que é uma maldição do vídeo de Iceberg não, eu não esqueci do vídeo do Iceberg dos Muppets mas é isso mesmo vamos esperar e é muito obrigado por ver até aqui e até a próxima sim